Vamos falar de carnaval porque foi dada a largada oficial para o carnaval em Florianópolis com o bloco enterro da tristeza que completa 60 anos de trajetória da folia carnavalesca aqui de Floripa. A concentração começou hoje à tarde e agora, daqui a pouquinho, às 7h30, tem a saída do desfile onde são esperados mais de 50 mil foliões. Olha lá, Tainá Cloque que adora uma festa, adora o carnaval, agora há pouco no Cidade de Alerta, estava até sambando porque eu vi, Tainá está chegando e traz as informações para a gente. Fala, Tainá Cloque, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite. Estamos aqui na Avenida Cílio Luz, onde já começou, como você falou, a concentração para o enterro da tristeza, que é um dos blocos mais tradicionais aqui de Florianópolis. Vai completar 60 anos e a expectativa esse ano é que a festa seja ainda maior, com quatro trios elétricos, um a mais do que no ano passado. A gente já está aqui pertinho do carro alegórico, que sempre chama muita atenção, né? Ele tem a presença confirmada de personagens que os foliões já conhecem, o defunto, a viúva, a morte e o coveiro. Eles sempre estão nesse tradicional carro alegórico, formado de caixão, todo decorado com referências fúnebres e itens como um caixão, as velas, as coroas de flores. A ideia é que os foliões enterrem, de fato, as mágoas do ano que passou e comemorem o carnaval, já que muita gente fala, né, que o ano só começa depois do carnaval. Então, a gente deixa pra trás essas mágoas do último ano, enterra a tristeza hoje com esse bloco de carnaval aqui no centro de Florianópolis. E, enfim, começa o nosso 2024 com muita esperança, com muita alegria, como a gente realmente quer. O bloco que pertence à Associação dos Funcionários Estaduais da Saúde de Santa Catarina organiza o enterro da tristeza, como a gente já falou, há 60 anos, né? Antes, a folia foi comandada por diferentes entidades e, esse ano, contada, então, 60 anos. Vale lembrar que tem algumas mudanças no trânsito, né? A Avenida Exílio Luz já está bloqueada aqui, onde entra a Damauro Ramos para a Exílio Luz já está bloqueada. E ela também vai ser bloqueada aqui, ao longo desse desfile, que deve começar às sete e meia da noite, chegando até a Praça Fernando Machado. E pode ver que, por aqui, a folia já está grande, o pessoal está fantasiado, está curtindo, está cheio de brilho. E, por isso, a gente também vai conferir agora, no VT do Arniz Amaro, como está sendo essa preparação do carnaval no nosso estado. Vamos acompanhar. São toneladas e mais toneladas de equipamentos. Enquanto um amarra lá em cima, outro amarra aqui embaixo. Os preparativos para o carnaval de Florianópolis estão em ritmo acelerado. A expectativa é a melhor possível, ingressos esgotados, todo mundo ligando, querendo participar, querendo saber se tem ingresso. É o carnaval de Florianópolis cada vez mais forte, mais coeso e na direção certa de ser o terceiro maior carnaval do país. Nas escolas, o ritmo também é intenso. Barracões foram montados na área da concentração. O espaço virou uma espécie de cidade do samba, onde as escolas fazem os últimos ajustes. A passarela já ganhou pintura nova para receber as escolas de samba a partir de amanhã. E você aí de casa vai acompanhar tudo com visão privilegiada. Ali, no nosso estúdio panorâmico, Amanda Santos e Rafael Polito vão comandar às sete horas e meia de transmissão. Tudo ao vivo, aqui na tela da NDTV. A equipe está ciente e preparada para essa jornada alucinante que é o carnaval, mas dá muito prazer de fazer. Isso é um fato inegável. Todos os profissionais que estão envolvidos na transmissão, tanto direta quanto indiretamente, gostando ou não do carnaval, Então, nesse período, todo mundo se apaixona. Para não deixar passar nenhum detalhe, serão 16 câmeras estrategicamente posicionadas. É uma quantidade bem generosa. Fora isso, a gente vai ter uma câmera estrategicamente posicionada de um ponto, que é a visão dos jurados. Então, a gente vai conseguir mostrar a evolução da comissão de frente e do mestrado da porta-bandeira com aquela visão que o jurado que está julgando tem. Promete ser o carnaval dos carnavais. E você vai conferir tudo ao vivo pela tela da NDTV a partir das dez e meia da noite. E no portal ND+, é ainda mais cedo, com a transmissão a partir das cinco horas da tarde. O que a gente espera é poder fazer uma entrega muito melhor para quem está em casa poder vibrar e assistir e se sentir aqui na avenida junto com a sua escola, né? O clima de carnaval já tomou conta de Santa Catarina. E mais cidades se preparam para a folia. Em Navegantes, Litoral Norte, o Navega Folia 2024 começa nesta sexta-feira e vai até domingo na Arena de Eventos do Pontal. Joaçaba, no Meio Oeste, prepara o tradicional carnaval de rua para este fim de semana. Com desfile de três escolas de samba da cidade. Em Laguna, a folia já começa nesta quinta-feira com o Baile das Bonecas. Na sexta, tem trio elétrico. E no domingo, o tradicional bloco da pracinha. E em São Francisco do Sul, a festa abre nesta sexta-feira, com o Desfile da Realeza. As escolas de samba desfilam no domingo no Centro Histórico. Nas praias, trios elétricos vão fazer a festa junto com os foliões. Opção para cair na folia não vai faltar. É isso aí. Tem muita opção de folia aqui por Santa Catarina. O estado já está no clima de carnaval. E só para a gente fechar, Marcia, com mais algumas informações aqui do trânsito para reforçar. Então, a sete e meia começa esse desfile aqui saindo da Ercílio Luz. Passa pela rua Anitta Garibaldi, rua dos Ilhéus. Chega no Largo da Catedral. E passa também pela rua Arcipreste Paiva, finalizando na Praça Fernando Machado. Claro que essas ruas ficarão fechadas, né? Começou, olha, começou agora o desfile. O carro já está saindo, o carro alegórico, com toda a sua corte, os seus personagens. Conseguimos pegar esse momento ao vivo aí para mostrar para o telespectador. Que se ainda não está aqui, pode vir que ainda tem muita festa. O desfile ainda vai longe. E pode vir que o fervo está animado por aqui. Eu volto contigo, Marcia. Valeu, Tainá. Haja fôlego, Tainá vai fazer toda a cobertura. Vai atualizar tudo aqui para a gente. Obrigada, Tainá Cloque, pelas informações.